Essa Smart TV de 50 polegadas da AOC é o modelo certo para quem procura uma TV 4K de tela grande e barata. Seu sistema operacional é simples, mas conta com os aplicativos mais buscados. Já a sua qualidade de som é apenas ok. Sendo assim, para ter uma melhor experiência em filmes e aproveitar ao máximo esse painel, vale a pena utilizar um sistema de som Home Theater. Em sua parte traseira encontramos um bom número de conexões. E essa TV AOC já chega com conversor digital integrado. Se você busca por uma Smart TV de 50 polegadas com bom custo-benefício, dê um zoom na AOC LE50U7970S e garanta a sua pelo menor preço. E aí E aí